Meu Deus do céu, tá me dando uma coceira não sei onde Coceira de bem querer Como se o sol pleno a dez horas da noite amanhecesse Se estou perto de você Meu Deus do céu, tá me dando uma coceira não sei onde Coceira de bem querer Como se o sol pleno a dez horas da noite amanhecesse Se estou perto de você Meu Deus do céu, tá me dando uma coceira não sei onde Coceira de bem querer